Saber o que fazer Com isto acontecer Num caso como o meu Ter o meu amor Para dar e para vender Mas sei que vou ficar Por ter o que eu não tenho Eu sei que vou ficar É de pedir aos céus A mim, a ti e a Deus Que eu quero ser feliz É de pedir aos céus Que este amor é meu E sempre vou saber Que triste é viver Que sim, ai, que amor Já nem vou mais chorar E gritar o que ia voltar A máquina Deixar o que eu não tenho Sentir e não mentir Amar e querer ficar Que pena é ver-te assim Já sei saber de ti Rasguei o teu perdão Que cheiro que já fui Eu não vou mais fugir A viagem começou A viagem começou A viagem começou A viagem começou Seward e querer mas A viagem começou A viagem Green Ah, 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 ah Then you can be outside Then you can be in the air The peels You can waste it in the breeze Then you can be outside Porque este amor é teu E eu já só vou amar Que bom não acabou A máquina acordou